No leste de Minas, um caminhão tombou depois que o condutor perdeu o controle da direção do veículo. O acidente foi registrado nas primeiras horas da manhã desta sexta-feira, né? O Miguel Brás, ele vai falar onde é que foi e vai contar detalhes pra gente. A gente tá vendo imagens aí do nosso grande irmão Edson Simões, a gente agradece, ele tá sempre contribuindo com a gente aqui, né Edson? Alô Edson Simões, aquele abraço. Ô, ô, ô Miguel, você vai contar detalhes pra mim? Eu te chamei exatamente meio-dia, então eu posso falar bom dia e boa tarde, Miguel. Ei, Nico, bom dia, boa tarde pra você e pra todos que nos acompanham. Pois bem, este acidente foi na BR-116 em Caratinga, mais precisamente ali no entroncamento com a BR-474, sentido a cidade de Ipanema. Inclusive, lá em Caratinga, o pessoal conhece essa região como o Trevo da Serra da Piedade. Por quê? Antes da cidade de Piedade de Caratinga, tem uma serra bastante perigosa, que inclusive alguns acidentes acontecem lá. Pois bem, este acidente foi na manhã desta sexta-feira e, de acordo com as apurações, o motorista saiu de Linhares, no Espírito Santo, e seguia para uma cidade aqui de Minas Gerais. Porém, exatamente neste trecho, ele teria perdido o controle da direção e o caminhão tombou. Ainda de acordo com as autoridades, o veículo transportava caixas de água de coco. A gente vê que toda a área foi isolada. Uma equipe da Eco Rio Minas, que é a empresa que administra a BR-116, foi acionada. A Polícia Rodoviária Federal também compareceu ao local em informação única de que o condutor sofreu ferimentos leves e foi encaminhado ao hospital da cidade. A asseguradora do veículo foi comunicada para fazer todo o procedimento e também para liberar o destombamento do caminhão. Só lembrando que este acidente foi na manhã de hoje e a gente viu aí nas imagens também algumas marcas de frenagem. Mas é claro que as autoridades policiais que vão indicar se essas marcas são ou não deste veículo ou se já estavam na pista há algum tempo. Mas o que a gente sabe é que este acidente deixou apenas o motorista com ferimentos leves e a carga não se espalhou. Mas é uma região lá em Caratinga que sempre acontece esse tipo de acidente. Principalmente nessa curva, nesse entroncamento das BR-116 e a 474. Nico? Obrigado, viu, Miguel, pelo esclarecimento, pela informação aí. Outra constância também é esse descontrole de caminhão, de carreta, esse tombamento. Isso pode gerar uma tragédia, né? Obrigado pela informação, viu, Miguel?